Agora sim, finalmente temos todas as informações, organizei tudo direitinho aqui e vou passar pra vocês tudo isso em detalhes, ok? Vamos lá! Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth, hoje vou falar com vocês aqui absolutamente tudo sobre Ghost Recon Breakpoint e seu novo episódio, o Red Patriot, beleza? Mas não esquece, rapidinho, rapidinho cara, deixa aqui o like pra poder ajudar, aproveita e compartilha também pra esse vídeo alcançar mais pessoas, é um vídeo bem importante, bem informativo, vai tá bem completo, então compartilha aí pra todo mundo saber e ao final do vídeo deixa aí o teu comentário pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? É sempre importante isso. E claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí, dá uma olhada no conteúdo, se você curte esse tipo de game, games de tiro tático, games stealth, games com muita estratégia, dá uma olhada nos conteúdos, se inscreve, ativa o sininho, enfim, faz tudo isso aí e vamos pro vídeo. Então senhores, finalmente o episódio 3 está chegando aí, esse é disparado o episódio que está gerando mais expectativas e aí eu posso listar vários motivos aqui pra isso, como por exemplo o próprio fato desse ser o terceiro e último episódio do ano 1, é nesse episódio que se encerra o arco principal do game, esse é também o episódio que teve o maior período sem informações por parte dos desenvolvedores, teve aí uma espécie de apagão, né? A gente ficou sem saber absolutamente nada, o que gerou toda uma ansiedade por parte da comunidade, teve até gente achando que a Ubisoft tinha abandonado de vez o Breakpoint e tudo mais, foi bem tenso mesmo, hein? Todo esse silêncio aí por parte dos desenvolvedores, ele foi quebrado com um vazamento, vazamento bizarro, já fiz vídeo aqui falando sobre isso inclusive, logo depois a gente descobriu que o episódio 3 ia trazer mais um crossover, né? E que ia mudar totalmente o tom do game, realmente são muitos motivos que tornam esse episódio aí, digamos assim, mais especial que os outros, né? Ele tem também um potencial muito grande pra ser uma ponte entre o Breakpoint e o Future Soldier, eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, e de uma forma geral ele tem sim bastante potencial pra ser um excelente conteúdo pra Breakpoint, talvez o melhor deles. Conforme eu já tinha dito, a gente ia ter mais informações sobre esse episódio no Ubisoft Forward, né? E foi isso mesmo que aconteceu. O evento não foi lá grande coisa, até porque acho que a Ubisoft já tinha passado o que tinha de principal em relação a lançamentos, eles já tinham mostrado no outro evento, no outro Ubisoft Forward, que aconteceu aí há uns meses atrás. Mas aí o que realmente interessava pra gente nesse evento era mesmo os últimos detalhes sobre o episódio 3. E sobre isso, eles postaram esse trailer aqui, que eu vou passar pra vocês, e logo após a gente vai fazer uma mini análise sobre ele. Bora lá. Eu vou fazer uma mini análise sobre ele, e logo após a gente vai fazer uma mini análise sobre ele, e logo após a gente vai fazer uma mini análise sobre ele. E aí E aí Gost actual, set traffic for Bukharov. Major Pyotr Bukharov is the leader of Ravensrock. Codename Basilisk. He's an ultra-nationalist turned rogue, with requisite hatred of the U.S. Son of the late Pyotr Bukharov. Glow Ghost actual, say again. I found you, ghost. Who is this? The leader of Ravensrock. You might have heard of it. Bukharov. If you are fast enough, you may be able to save innocence from a horrible death. The timer has begun. Hurry. Save the others. And try not to die. Armor of the drone locked. Ready for uplink. And try not to die. You will remember your promise to us, yes? First the United States, then we take back my country. I am a man of my word, Tobáros. Our plan will bring balance once again. I have one final request. I wish to hunt these ghosts who plague you. Well, if you so desire. Then I am happy to let you handle them. Okay. coisas aqui, entre elas tem aí a mudança de tom nos trailers isso aí realmente ficou muito claro eles não tem mais aquelas trilhas sonoras tecno, animadas e tal, cheia de batidas e tal aquela coisa toda, as trilhas sonoras agora elas estão indo sempre pra um lado mais dramático, mais sombrio mais focado, isso é muito bom porque passa mais seriedade também dá pra ver também uma clara mudança no foco da ação ela tá bem mais pé no chão agora logo no início do trailer a gente já vê uma perseguição ali que tem helicópteros e tem drones mas percebam que os drones eles são destruídos muito rapidamente, logo no início né, e aí a real ameaça passa a ser os helicópteros bem diferente de outros trailers que mostravam a gente sendo caçado ali por drones imparáveis né os drones realmente causavam medo só de olhar a gente já tinha medo daqueles drones e parece que o jogo virou parece que enfim a Ubisoft tá tirando totalmente o foco nas máquinas né e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente também, mas vamos continuar na sequência a gente vê que o major Pyotr Bukharov ele assumiu o comando do Raven's Rock né, provavelmente logo após a morte do pai dele que era o Vitaly Bukharov e eu vi algumas pessoas fazendo confusão entre os acontecimentos do Breakpoint e do Future Soldier e por conta disso muita gente confundiu o Vitaly Bukharov com o Mikhail Bukharov né o Mikhail Bukharov foi o general que a gente eliminou com a equipe Hunter durante a campanha de Future Soldier então cuidado aí com a confusão quem jogou Future Soldier vai lembrar que o Coza aqui ele resgata o presidente Volodin naquela prisão lá na Sibéria a gente escolta o presidente e aí elimina o Mikhail Bukharov que era o general ligado ao Raven's Rock ok só lembrando que Future Soldier ele se passa após os eventos do Breakpoint beleza então eu acho que deu para esclarecer mais ou menos as coisas por aqui inclusive esse episódio ele parece mesmo que vai explicar alguns pontos na transição entre o Breakpoint e o Future Soldier certo que esperto aí que com certeza vai ter muito paper para ler vai ter muita informação adicional e muitas pontas soltas acho que vão ser ligadas nesse processo aí o trailer aproveita também para apresentar o Pioti Bukharov né que aparentemente deve ser o principal antagonista nesse episódio e aí conforme eu já tinha dito antes sobre a mudança de tom a gente vê um ataque né da nova classe derrubando aqui vários drones daqueles drones malfas que são dos piores piores pragas que tem nesse game né e eles caem ali igual moscas né mostrando mais uma vez que a intenção da equipe de desenvolvimento é mesmo tornar os drones cada vez mais obsoletos né que bom que está acontecendo porque era mesmo que a comunidade queria na verdade se a gente parar para analisar um pouco também não faz muito sentido esses drones tocando terror na gente com tanta tecnologia em volta né uma classe como essa classe que está sendo apresentada agora já deveria ter vindo desde o início do game na verdade enfim antes tarde que nunca ainda falando aqui sobre o episódio 3 vamos dar uma olhada aqui nos outros conteúdos né agora que a gente já fez essa mini análise do trailer é vamos lá como sempre logo após lançarem algum trailer né a gente sabe que logo na sequência os desenvolvedores já postam aí algumas informações adicionais no site oficial bora conferir algumas delas já no início do post eles falam aqui um pouco sobre a história do episódio 3 né não tem nenhuma novidade aqui até porque a gente sabia que o Scott Mitchell já estava no rastro do Trey Stone e acabou descobrindo que ele vinha trabalhando aí com Ravens Rock no caso Trey Stone vinha trabalhando com Ravens Rock não é o Scott Mitchell não cuidado não vou interpretar mal o negócio nesse momento Ravens Rock é liderado pelo Pioti Bukharov como já falei e aí nesse contexto é que entra os soldados os ex-spitnas que são os Bodark né que é a unidade de elite do Ravens Rock e aí esses caras eles estão planejando um ataque aos Estados Unidos usando um gás neurotóxico conforme a gente já tinha visto até no teaser né no teaser aparecia ali várias cápsulas agora perceba que eles estão fazendo isso antes de orquestrar o golpe na Rússia estão entendendo como o episódio ele realmente pretende criar uma ponte entre o Future Soldier e o Breakpoint tá ficando bem interessante isso conforme eu já tinha dito no outro vídeo que eu fiz aqui sobre o episódio 3 aliás eu vou recomendar que vocês vejam também caso ainda não tenham visto claro esses dois vídeos aqui para poder ficar sabendo absolutamente tudo sobre esse episódio eu não vou repetir o que eu já falei nesses outros vídeos para poder não ficar muito longo aqui né mas eu vou deixar ambos esses vídeos aqui linkados como sugestão no final desse vídeo e aí como eu já disse caso vocês não tenham visto vejam porque esses vídeos de certa forma eles complementam esse aqui ok vou deixar ambos como sugestão no final vão lá e assistam após esse aqui mas como eu ia dizendo é esse episódio ele vai ter duas missões abertas para todo mundo né e as outras oito missões aí elas vão ser liberadas para quem tiver o passe de temporada lembrando que todo mundo vai poder jogar desde que entre na sessão de alguém que tenha o passe porém essas pessoas que estão jogando mas sem o passe de temporada elas não vão receber as recompensas né e aí a gente vai ter como recompensa skins acessórios é um guia 7 inteiro do bodark bem padrão e além claro de armas veículos enfim monte de coisa personalizada revelaram também a nova classe chamada desbravador e eu vou falar um pouco mais sobre ela num vídeo específico né pra esse aqui não ficar muito grande mas eu já posso adiantar aqui que essa classe ela vai ter uma habilidade especial bem overpower que é exatamente aquela que a gente vê no trailer né a gente tem a possibilidade de chamar um asrael hackeado e aí ele permite a gente exportar todos os inimigos na área se for o caso é como acontecia com o reconhecimento rebelde no islands a gente vai poder lançar uma distração ea gente vai poder atordoar os inimigos caso queira né vai aparecer essas quatro opções no caso né a gente vai ter também a opção de lançar um ataque tático é a gente vai ter a opção de torrar tudo um único bem e aí a gente vai poder varrer todos os drones da área e tal negócio bem interessante bem show mesmo além disso tudo como sempre a gente vai ter novos mapas para o pvp várias outras melhorias no armeiro é melhorias relacionadas ao game como um todo mas é e aí como eu já disse eu vou fazer um vídeo específico falando sobre essas coisas porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco essa não é a intenção a intenção é ser um pouco mais sucinto mesmo e passar a informação ok então é isso pessoal agora com vocês aí aí tão ansiosos por esse novo conteúdo será que essa dlc realmente vai superar a deep state que foi muito boa diga-se passagem eu tô bem ansioso e eu tô achando que sim comenta em baixo a sua opinião que quiserem ajudar ainda mais o canal ganhar recompensas exclusivas por isso então torne-se membro aí você vai estar ajudando bastante o canal continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui como por exemplo fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ok clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família ok a gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui é um gameplay muito boa muito tática em coop jogando com sargento zeus vale a pena conferir caso não tenha visto ainda valeu falou e até a próxima ontem o